Olá meus amigos do Expresso Conservador, sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Hoje, especialmente, invadindo aqui o espaço do meu irmão Renato. Pega seu café aí que eu separei as notícias legais pra ver se a gente consegue dar um ânimo no dia da gente aí. Separei já uma notícia boa, tá certo? Uma notícia boa. Hoje com uma novidade, já que eu tô invadindo o espaço do Renato aqui, eu vou colocar na tela. Tá aí ó, manifestantes fazem carreata contra a Maia na esplanada dos ministérios, tá certo? Foi-se publicado aí na imprensa de direita, tá? Os canais alternativos no YouTube, no Twitter, publicaram as manifestações que houveram, tanto pela saída de Maia quanto em favor do nosso presidente. Em Brasília tivemos a carreata Bolsonaro não precisa de Moro. E foi um sucesso, uma esmagadora maioria de gente lá dando apoio para o nosso presidente. O que é muito importante, porque mostra que o povo está com Bolsonaro. Ao contrário do que o pessoal aí que quer a queda dele, que tá planejando esse golpe, tá falando. Então o povo não abandonou Bolsonaro. Tivemos aí alguma meia dúzia de pessoas que abandonou, mas a grande massa continua com Bolsonaro, tá certo? Eles apostavam numa queda de popularidade do presidente. O presidente não pediu que ninguém fosse às ruas e o povo foi por conta própria. Então tá aí mais uma notícia para animar o nosso dia, tá? Está no Conexão Política. Aqui ó, a foto, os manifestantes chegando no gramado lá, da Esplanada dos Ministérios. Centenas de milhares de pessoas foram às ruas nesse domingo em uma carreata na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. De acordo com a Polícia Militar, os veículos ocuparam as quatro faixas da via. O ato teve início na rodoviária do plano piloto. Foi uma grande manifestação, foi linda, mas que a grande mídia não mostrou, tá? Infelizmente a grande mídia sempre escondendo o que de fato é importante para o Brasil, tá certo? Coronavírus e o fim do globalismo. Há alguns anos, vários estudos feitos por sociólogos nos Estados Unidos. Vou pôr aqui na tela. Vários estudos feitos por sociólogos nos Estados Unidos começaram a mostrar que a última geração de adolescentes tinha valores muito mais conservadores do que seus pais e avós. Rapidamente começaram a surgir teorias sobre por que o grupo da geração Z, muitas vezes chamados de Centennials, é mais conservador do que qualquer outra geração desde a Segunda Guerra Mundial. Muitos focaram no fato de que a juventude é, por natureza, rebelde, indo contra a ordem estabelecida em 1968. Isso significa que os estudantes protestavam contra a guerra do Vietnã e os valores familiares conservadores. Para os Centennials, o estabelecimento é dominado por representantes da chamada cultura politicamente correta. Gente, é uma matéria muito legal que vocês deveriam assistir, tá? Ou deveriam ler aqui. Está no Conexão Política. Esse coronavírus, o fim do globalismo. Cara, a gente precisa acabar com esse globalismo. Você vê que a nossa geração se tornou uma geração muito conservadora. Eu vejo pessoas da minha idade que têm valores muito grandes. Vejo jovens brigando, lutando no ativismo político por Bolsonaro, pelo Brasil, pelo conservadorismo em si, pela família contra o aborto. Então, isso é gratificante ver que a juventude está acordando. Só que eles sofrem ataques diariamente, ataques para manipular as suas mentes, uma vez que está em formação. Vemos aí nas universidades acontecer muita coisa que é constrangedora, que é triste, que é, sabe? De você ficar pensando, olha, para que uma universidade então? Porque você vê eles tentando modificar com ideologias de gênero, trazendo as pessoas ali para o lado do esquerdismo político. Então, é muito triste o que acontece. Graças a Deus, graças a Deus, existem milhares e milhares de jovens que prezam pelos valores familiares, pelos bons costumes. E por uma sociedade ética e moralmente correta. Então, graças a Deus, está se levantando uma geração que pretende mudar isso. E os globalistas não querem isso. Então, é uma guerra muito grande, gente. É uma guerra grande mesmo, tá certo? Próxima matéria aqui, ó. Moro mentiu sobre interferência na PF, diz Bolsonaro. Esse está no Renova Mídia. Para mim, os bons policiais estão em todo o Brasil e não apenas em Curitiba, enfatiza o Bolsonaro. O presidente da República reforçou neste domingo que o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, mentiu ao falar sobre interferência na Polícia Federal. Em mensagem no Twitter, Bolsonaro enfatizou que nenhum superintendente foi trocado por ele. Lamentavelmente, o ex-ministro mentiu sobre interferência na PF. Nenhum superintendente foi trocado por mim. Todos foram indicados pelo próprio ministro ou diretor-geral. O chefe do executivo ainda alfinetou o Moro ao dizer que existem bons policiais, não apenas em Curitiba. Para mim, os bons policiais estão em todo o Brasil, não apenas em Curitiba, onde trabalhava o então juiz. A mensagem de Bolsonaro está baseada em um vídeo da presidente do Sindicato dos Policiais Federais de São Paulo, Suzana Valmor. Nele, Suzana declara Durante anos, a PF tem exercido protagonismo no combate à corrupção, exercendo suas atribuições de forma independente, e isso decorre da própria estrutura do órgão e da qualidade de seus agentes. Além disso, a PF é submetida a controles externos do Ministério Público. Os principais atos de investigação necessitam de ordem judicial. Já existe uma autonomia e uma história que vai continuar. Nós, policiais, acreditamos que a Polícia Federal continuará trabalhando de forma independente e sem interferência. Mais uma vez aí, corroborando com o que o presidente vem dizendo. É difícil, cara, você ver o que ocorreu aí. Ninguém, ninguém imaginava que Sérgio Moro fosse fazer uma coisa dessa. Ninguém mesmo. Eu não imaginava. Nunca passou pela minha cabeça que Sérgio Moro fosse dar uma facada dessa nas costas de Bolsonaro e do Brasil. Então é uma coisa que magoou bastante a gente. E realmente é doído você ter que mostrar, expor a verdade dos fatos e sabendo que aquela pessoa representava muito para toda a nação. Todo mundo, todas as pessoas de bem gostavam do Sérgio Moro. Hoje são poucos. Nem tantos gostam dele. É difícil. Tivemos aí, fazendo parte desse plano, a tentativa de ligar Flávio Bolsonaro à milícia novamente por parte do Intercept. Novamente o Intercept. O Ministério Público do Rio de Janeiro soltou uma nota dizendo que a matéria do Intercept não retrata a verdade dos fatos. Você vai ver no The Intercept Brasil, se você entrar lá, eu vou pôr aqui na tela. Tá? Hoje tem bastante tela, hein? Pode ver aqui, ó. Documentos aos quais o Intercept teve acesso revelam que nem só com chocolate é feito o patrimônio do filho 01. Então vamos lá. O site havia apontado uma suposta ligação entre Flávio Bolsonaro e milicianos do Rio. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro divulgou nota à imprensa. A reportagem apontava uma ligação entre o senador, filho do Bolsonaro, presidente da República, e a milícia do Rio de Janeiro. O site de extrema esquerda alega que Flávio teria investido e lucrado com a construção de prédios pela milícia na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Tá certo? O Ministério Público, essa nota, abre aspas, o Ministério Público do Rio falando. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio de um grupo de atuação especializada no combate à corrupção, esclarece que, em relação à matéria publicada no site Intercept, a rachadinha de Flávio Bolsonaro financiou prédios ilegais da milícia no Rio, veiculada neste sábado, A publicação não retrata a verdade dos fatos. E que, em razão do sigilo decretado nas investigações, não é possível fornecer informações no momento. Então, é uma investigação que está sob sigilo. Mais uma vez o Intercept tem acesso a documentações sigilosas, escolhe aquelas que lhes favorecem para criar uma narrativa e lançam isso na sociedade no momento em que Sérgio Moro rompia com o presidente Bolsonaro e que criou uma crise política muito grande no Brasil. Então, você veja que eles estão mancomunados, tá? Eles estão juntos. Só que o Ministério Público do Rio veio, em nota, desmentir a reportagem do Intercept, dizendo que a reportagem não reflete a realidade dos fatos, tá certo? Brasil amplia limite para compra de munições. Quantidade máxima permitida para civis com arma registrada passou de 200 munições por ano para 600. O governo Jair Bolsonaro publicou uma portaria nesta quinta-feira que multiplica a quantidade de munições aos cidadãos com porte e posse de arma e agentes de segurança podem adquirir. A portaria foi publicada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O texto estabelece quantitativos mensais para compra de munição e diz que eles podem ser acumulados ao longo do ano. O limite para pessoas físicas autorizadas a ter uma arma, por exemplo, triplicou, passando de 200 para 600 munições por ano. Eu acho uma medida válida, muito bem elaborada e atende aos anseios da sociedade. Nós queremos uma sociedade que possa ter a escolha. Olha, eu quero ter uma arma, eu vou ter uma arma. Eu não quero ter uma arma, eu não vou ter uma arma. Eu quero comprar munições, eu quero treinar tiro. Então, eu acho isso muito válido. Eu acho que 600 munições por ano está ótimo. Por mim, não teria limite. Eu não limitaria a compra de munições pelas pessoas. Mas, infelizmente, nós estamos no Brasil, está certo? Infelizmente, é assim hoje. Zambelli revela novos prints de conversa com Moro. Então, eu vou pôr na tela aqui também. Está certo, vamos ver aqui. Vamos ver se a gente consegue aqui. Aí, ficou melhor, hein? Ele está aqui no site Renova Mídia também. Ele estava só preocupado em tirar alguma vantagem em tirar um print, disse Zambelli sobre Moro. A deputada federal Carla Zambelli mostrou novos prints de conversa dela com o então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. No dia anterior, Moro vazou para a Rede Globo e isso é que me magoa demais, cara. Ele correu para o colo da Globo. Moro vazou para a Rede Globo uma imagem de conversa com Zambelli para alegar que estava sendo alvo de pressão do entorno do presidente da República, Jair Bolsonaro, para aceitar uma troca no comando da Polícia Federal. Prezada, não estou à venda, disse Moro, em resposta a Zambelli. Em entrevista à CNN, ao comentar sobre a réplica do ministro, a deputada declarou, abre aspas, a gente vê aqui que estou desprovida de má intenção. E eu gostaria muito de saber se ele já estava fazendo print da tela, porque essa frase é muito calculada e parece que foi friamente colocada ali. A resposta dele não combina com nada do que a gente está conversando. Parece que foi tudo mal intencionado da parte dele, querendo achar algo para provar depois. Então está aí na tela os prints. Vou deixar um tempinho aí para vocês lerem. Não vou ler tudo, porque é um pouquinho extenso, mas está aí a conversa toda. Está certo? Ele agiu friamente, denota, e denota que em nenhum momento estava interessado em chegar a uma solução viável, que atendesse à república, atendesse ao Brasil e ao interesse de todos. Ele só estava preocupado em tirar alguma vantagem, em tirar um print para que no dia seguinte pudesse tentar desmoralizar ou o presidente ou uma deputada federal. Tem que concordar com ela. Não concordo com 100% do que Carla Zambelli fala, mas nesse caso, ela realmente foi traída, foi esfaqueada pelas costas também pelo Sérgio Moro, ele que é padrinho de casamento dela. Padrinho de casamento e vazou print de conversa particular com ela. Me lembra muito num relacionamento quando termina que a pessoa vaza, por exemplo, nude do ex-parceiro. Isso acontece diariamente aí na internet e a atitude do Moro é mais ou menos isso. É uma canalice muito grande. Moro foi um canalha nessa situação. Não tenho medo nenhum de falar. Ele foi um canalha, tá certo? essas foram as notícias de hoje aí. Vocês podem ver que você não acha na mídia falando sobre o Covid. Conseguiram matar o Covid aí. Espero que vocês tenham gostado e que Deus abençoe o dia de vocês, abençoe a semana e vamos orar pelo nosso presidente e vamos orar principalmente pelo nosso Brasil que passa sim por uma prova muito grande. Deus abençoe a vida de vocês aí e o dia de vocês. de vocês a vida e o dia e a vida